No dia 7 de novembro, a TVUI completa um ano de existência. São 365 dias de muita informação com qualidade, 48 semanas divulgando o bar e região para o mundo, 8.760 horas de muito trabalho e dedicação. A cada dia, nossa equipe não poupe esforços para levar até você uma programação com conteúdo próprio e de responsabilidade social. Bem-vindos! Nós somos a TVUI de Minas para o Mundo. Assista a partir de agora mais um programa Líder em Audiência. A paz do Senhor Jesus Cristo. No programa Visões Resgate de hoje, no Momento Político, eu, juntamente com o padre Fábio, falando tudo sobre saúde. Não perca! E no segundo bloco, o presbítero Alex Pacheco e o Diácono Júnior num debate sobre a Palavra de Deus sobre temas atuais. Não percam! Que Deus possa te abençoar! Faça a escolha certa para seu carro ou caminhão. Em Ubar, passe na RN Pneus Continental, a revenda autorizada continental da região. Equipamentos de última geração, equipe qualificada e condições super facilitadas para deixar seu carro ou caminhão prontos para qualquer viagem. Os pneus continental têm tecnologia alemã e são homologados pelas principais fabricantes de veículos. Quer qualidade máxima por um preço justo? Então passe na RN e confira nossas ofertas. Avenida Ex-Combatentes, número 900. Telefone 3531 2632. Se você procura peças para utilitários e caminhões, o lugar certo em Ubar é Carneiro Autopeças. As melhores marcas com preço e condições de pagamento para melhor lhe atender. Venha e faça-nos uma visita. Rua Camilo dos Santos, número 76, no centro. Telefone 32 3532 1344. A Conceito Empreendimentos apresenta um excelente investimento. Vale do Lago Residencial. A tranquilidade que você procura para viver. Condomínio todo murado, salão de festas, quiosques, cachoeira, área verde, pista de caminhada, quadra de peteca, vôlei de areia, Campo Society Gramado, estação de tratamento de esgoto e segurança 24 horas. Financiamento direto com a construtora em até 100 meses, sem burocracia. Informações e vendas. 32 3578 1861. 32 9 8405 7383 ou 32 9 84317208. Antiga Rodovia, Rua Capitão Antônio Ribeiro, em Guidoval. www.valedolago.eco.br Conheça a oficina da HB Diesel, especializada em toda a linha diesel, mecânica, pintura, lanternagem, elétrica e radiador. Sua vida vai ficar mais fácil na HB Diesel. Faça um orçamento e comprove. Avenida Luiz Parma, 150, bairro Ponte Preta, em Ubar. Fone 32 3531 6937. Na hora de comprar medicamentos com atendimento especializado e ótimos preços, vá direto na Drogaria do Osmar. Funcionamento de segunda a sexta de 7h30 às 19h30 e aos sábados até às 13h. Entregas em domicílio pelo Disque Saúde, 35315579 ou 99830243. Rua Vereador Benedito Augusto Vieira, 455. Loja B, bairro Vila Casal, em Ubar. Seu carro merece o que há de melhor. Por isso, leve-o na Autoelétrica Isaías. Trabalhamos com os melhores profissionais em serviço elétrico, venda de peças e baterias. Instalação de alarme, trava, câmara e sensor de ré. Autoelétrica Isaías. Avenida Gorazil José da Silva, 53, Pedra Branca, em Guidoval. Telefone 32 3578-1942. Tudo o que seu caminhão precisa em um só lugar é na TWI Soluções, revendedora de pneus exclusiva da Bridgestone e Firestone. Somos a única empresa da região especializada em desempenho de eixo a frio para correção da tambagem e caster. Toda linha de acessórios, rasteador, borracharia, alinhamento e balanceamento. Avenida dos Ex-Combatentes 614, bairro Santa Luzia, em Ubar. Fone 3531-9401. Neumar Poços Artesianos é uma empresa especializada na perfuração de poços artesianos, com experiência e qualidade comprovada há mais de 20 anos. Atendemos toda a região com equipamentos de última geração. Economia e qualidade é a nossa especialidade. Neumar Poços Artesianos, ligue 32 99962-7952 ou 32 8429-9898. Rodovia Ubagdoval, próximo à UNI-R. A Paz do Senhor Jesus Cristo. No programa Visão e Resgate de hoje, nós estamos aqui com o Padre Fábio. Padre Fábio, boa noite. Boa noite, pastor. Para nós é motivo de alegria recebê-lo aqui em nosso programa. E eu já queria desejar ao Senhor boas-vindas e que o Senhor pudesse estar falando como está hoje a sua vida, onde o Senhor está trabalhando atualmente. A gente começar aqui falando assim, onde o Senhor está atualmente. Bom, primeiro eu quero agradecer, pastor, pelo convite, até porque esse convite foi feito pelo Senhor. A gente já tem uma amizade muito grande, de muito tempo, desde quando eu estava ainda na assessoria do Sindicato dos Transportes Rodoviários, pastor era caminhoneiro. E aí fazer uma festa para todos os caminhoneiros do Enguidoval. Eu achei interessante. E aí quis conhecer esse trabalho, quis conhecer essa festa. E aí o Sindicato foi junto e apoiou, ajudou. E o mais interessante desse encontro nosso, né? Porque nós, eu, sacerdote, o pastor da igreja evangélica, mas que temos o mesmo Pai, que é o nosso Deus. E eu estava lá no meio do povo, caminhoneiro, trabalhadores, trabalhadoras, e o pastor lá, naquela festa, naquela alegria, churrasco, cerveja, mas acima de tudo, a Palavra de Deus. E é muito interessante isso, porque a gente percebe também, na vida, na história de Jesus, que Ele estava presente na vida do povo. Esse homem que veio de Deus, chamado Jesus, que também era homem, mas que era Deus, vivia no meio do povo e também estava nas festas. E nós sabemos que esse Jesus fez um grande milagre. Transformou água em vinho, dizendo o seguinte, que o vinho traz alegria. E se Ele estava lá, é para que houvesse alegria. E não tristeza. Tristeza seria, se faltasse o vinho, e não teria mais vinho, e aí então a festa não seria bonita. Seria uma festa triste. E a gente sabe muito bem que esse vinho, na nossa vida, é Jesus Cristo. Ele que traz a vida, Ele que traz a alegria. Então foi muito importante. E desde aquele dia, nunca mais deixamos de nos encontrar. Nunca mais, sempre nos encontrando, sempre nos vendo, sempre conversando. Isso é importante. Claro que a gente vai se distanciando geograficamente, devido àquilo que a gente vai fazendo, do nosso trabalho, daquilo que a gente vai realizando. Então, como o pastor falou, Padre Fábio. Sim, porque as pessoas sempre nos chamam de Padre Fábio, porque eu fui, exerci o Ministério Sacerdotal, e não tenho vergonha nem tristeza de dizer isso, no município, na paróquia, na cidade de Tocantins. E lá exerci um bom tempo, saindo de Tocantins, da paróquia, deixei de exercer o Ministério, e me tornei o prefeito de Tocantins. E por lá fiquei por quatro anos, 2001 a 2004. Depois, então, eu fui trabalhar com o deputado federal César Medeiros, e que depois, então, perdeu o mandato. E o deputado estadual, hoje líder do governo, deputado Durval Anjo, nos convidou para trabalhar no seu gabinete, assessorando aqui na região. Fui trabalhar com o Durval em 2007 e saí em 2014. Portanto, trabalhei com o Durval por sete anos consecutivos. Na verdade, não saí em 2014, saí em 2012, antes das eleições, porque eu fui candidato a vereador aqui em UBAR, pelo Partido dos Trabalhadores. Tive 493 votos. Então, não fui eleito. E depois, então, vim trabalhar aqui na Prefeitura de UBAR, na EMUBIS, que era uma empresa municipal social. E lá fiquei por um bom tempo, as construções de casa, melhoria de casas. E depois fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente ainda, na Defesa Civil. E aí, naquela Secretaria, um dia, eu fui convidado pelo próprio deputado Durval Anjo, se eu queria assumir a Diretoria Regional de Saúde de UBAR, que contempla 31 municípios, que são UBAR e Muriaé. 11 em Muriaé e 20 aqui próximo ao UBAR. Aceitei esse desafio e fiquei na Diretoria Regional de Saúde de UBAR por nove meses. Então, era difícil. A gente estava aqui visitando os municípios. Nesses nove meses, o próprio deputado Durval Anjo, líder do governo, nos fez um outro convite. Se eu não gostaria de assumir a Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora. E eu, exatamente, aceitei mais um desafio na minha vida. E um desafio. E um desafio. Porque lá são, além do regional, são 37 municípios ligados ao Regional de Saúde, à Superintendência. Mas lá é uma macro-regional. É uma macro-sudeste. O que é a macro-sudeste? Ela envolve 94 municípios. Está ligada ao UBAR, está ligada a Mayumirim, está ligada a Leboudina. Então, nós fomos para lá e começamos um trabalho. E foi um grande desafio mesmo. Visitando, conhecendo a questão da saúde na região e tudo mais. Mas, fiquei pouco tempo. Em quatro meses, o deputado Durval Anjo, líder do governo, me convidou para trabalhar em Belo Horizonte. E então, tem quase duas semanas que eu assumi assessoria de gabinete do secretário de saúde, hoje, sábio, doutor sábio. A gente gosta de chamar de professor sábio, porque ele é professor, mas hoje ele é o secretário de saúde. Então, estou ligado ao gabinete do secretário sábio, na saúde. Então, atualmente, estou trabalhando, atuando, na assessoria de gabinete, lá na cidade administrativa. Então, tem duas semanas que eu estou acompanhando os trabalhos na questão da saúde, na região, no estado. Então, o secretário pede para a gente ir em algum lugar, a gente vai. E a gente tem acompanhado um pouco. Agora mesmo, semana que vem, nós vamos estar em Mariana. Lá em Mariana, nós estamos no primeiro simpósio, que implica a saúde, que é a questão das barragens. Nós tivemos um problema sério lá. Então, eu vou estar participando do primeiro simpósio de barragens, que envolve também a questão da saúde daquele povo que está lá, que foram atingidos pelo problema da barragem lá em Mariana. Então, nós vamos estar lá desde segunda até quinta-feira, nesse seminário, nesse simpósio, acompanhando através do gabinete do secretário de saúde. Então, assim, a gente vai se envolvendo, vai se envolvendo, e vai conhecendo o trabalho e as necessidades que a gente vai tendo. Outro dia, alguém ainda nos falou, pastor, eu falo assim, é engraçado, eu não sei por que que Deus nos coloca nessas situações. Deus me chamou para eu trabalhar em Ubar. Depois me chamou para eu trabalhar em Juiz Fora, na superintendência. E agora Deus me convoca para ir trabalhar em Belo Horizonte. Alguém que está nos ouvindo, alguém que está nos vendo, pode dizer assim, eu não estou entendendo o Fábio Gardoni, ou o Padre Fábio, né? Não é Deus que nos chama. Ele acabou de falar que foi o deputado que chamou. Primeiro Deus. Deus nos convoca. E se Deus nos chama e nos coloca lá, porque eu acredito nisso, como o pastor também acredita, porque eu tenho fé, eu acredito nisso, que Deus nos convoca, que Deus nos chama, porque Deus tem um propósito na vida da gente. Deus sempre tem um propósito na vida da gente. E a gente tem que ver isso. A gente tem que acompanhar isso. Então, eu não sei ainda o que Deus quer de mim em Belo Horizonte. Eu fiquei sabendo em Ubar. E fiz muita coisa pela saúde em Ubar. Nos 31 municípios que passei, que acompanhei os secretários de saúde. E também fiquei sabendo em Juiz de Fora. Apesar de ter sido pouco tempo, por quatro meses, mas fiz muita coisa, ajudei muita gente e fiz muitas pessoas poderem ter um pouco mais de saúde, ter um pouco mais de vida, de poder viver mais. Então, eu acredito nisso. Deus tem um propósito para mim agora em Belo Horizonte e é por lá que nós estamos agora todos. Falando em saúde, Padre Fábio, trabalhar em saúde pública é uma coisa muito difícil. E até porque eu entendo que trabalhar em saúde pública é trabalhar com os menos favorecidos. É para os menos favorecidos. Isso. Porque nós temos uma demanda grande financeiramente falando. Nós temos hoje pouco dinheiro, devido à situação do país. O país hoje arrecada menos, produz menos, é desemprego. E quanto mais desemprego, mais a saúde pública recebe pessoas. Porque aquele que está desempregado, ele não consegue pagar o plano de saúde. Então, ele vai para a saúde pública. Como é trabalhar nessa área sabendo das dificuldades? Porque o senhor conhece aqui embaixo. O senhor saiu daqui e está em Belo Horizonte. Eu creio que vai chegar até em Brasília. Porque começou a valgar aqui. O bar, Tampantins, o bar. O pessoal fala isso. O de fora. Agora está em Belo Horizonte. Então, o próximo passo é Brasília. Mas como é? Num tempo de tantas dificuldades, gerir a saúde, trabalhar, às vezes, visitar, trazer relatórios. Porque, às vezes, o relatório é complicado. Porque você chega num lugar, é tanta coisa que precisa lá, você tem que eleger as prioridades. Como é isso? Sim, pastor. Não é fácil mesmo, como o senhor disse. Nós estamos passando por uma crise, uma crise que foi criada, infelizmente, por um grande erro que aconteceu em Brasília e que o povo está sofrendo com isso. Mas eu acredito que isso pode mudar a partir de 2018. Porque aí é o povo que vai estar decidindo quem vai estar governando esse país para o povo, para os pobres, para os pequenos, para os necessitados. Algumas pessoas falam e dizem Deus me livre de trabalhar na saúde. Porque hoje não tem jeito, o sistema único de saúde está falido, que é uma mentira, não tem nada falido. O sistema único de saúde ainda é um dos melhores ou melhor sistema que ainda funciona. Eu sei que algumas pessoas vão poder até talvez me criticar, ah, por que ele está falando isso, não sei o que, não tenho plano de saúde, não tenho, não tenho plano de saúde, eu vou pelo sistema único de saúde. E quero dizer mais, quero dizer mais, os planos de saúde que existem, dependem do sistema único de saúde. Por quê? O oncológico, por exemplo, o serviço de saúde oncológico, o serviço de saúde para quem tem a doença do câncer, quem é que faz esse serviço? O SUS. Eu quero que alguém me aponte, o próprio pastor, alguém que está nos ouvindo, ou que possa me falar depois, até aqui, a gente pode discutir isso, qual é o plano de saúde particular que faz o serviço todo particular, o serviço do câncer, da doença do câncer. Inclusive, não faz. Só lembrou de uma coisa interessante. Ele pode até fazer alguns exames, pode até ter o médico, mas o serviço radiológico, o serviço químico, quem faz é o sistema único de saúde. Só me lembrou de uma coisa, eu tive malária. Eu trabalhei no Acre, na Rondônia, e naquela época, eu tive malária. Tive dois tipos dela, de malária. E uma vez, eu fui até tratado, num médico particular, num hospital particular. Mas quem trazia os remédios para ser aplicado lá, que era o quinino, você chama quinino comprimido, era o sistema de saúde. O Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde. É quem trazia. O remédio que combatia aquilo, não eram eles que davam. E tudo, é o câncer, é os portadores de HIV, eu falei o câncer, estou repetindo aqui, o câncer, portadores de HIV, malária, qualquer coisa, nesse sentido, é o sistema de saúde, ou municipal, ou estadual, ou federal, que vai atuar. A gente sabe da dificuldade, eu sei que muitas vezes as pessoas vão lá, não conseguem, demoram, mas eu sempre digo o seguinte, que a primeira porta para o cidadão entrar, é pelo sistema de saúde, mas é também pelo programa da família de saúde, PSF, hoje são as unidades básicas de saúde. É lá primeiro, mas é claro e evidente, é que eu quero falar para todos que estão nos ouvindo, que nós não podemos esperar que a doença venha para depois a gente tratar. É o contrário, a gente tem que nos prevenir, e a prevenção é isso, a porta do PSF, ou da unidade básica de saúde, onde estão lá os médicos de família, está aberta para você consultar, não, mas eu não estou doente, mas não é quando você está doente, isso, não é quando você está doente que você tem que procurar o médico. Eu sou o fruto do médico. Então você tem que procurar o médico quando você está bom. Mas se eu estou bom, não tem. Doutor, eu estou aqui, e o senhor pode até achar estranho porque eu estou lhe procurando, eu não estou doente, mas eu gostaria de fazer uma prevenção, eu gostaria de fazer um exame de sangue, eu gostaria que o senhor passasse para mim, até para eu ver se está tudo ok, trazer para o senhor. Se não tiver, o senhor já vai me indicar, um especialista e tal, me encaminhar, é isso. Por quê? senão se você já vem com a doença, e aí talvez você vai ter que esperar um tempo, ficar na fila, esperar um outro dia, você talvez não vai conseguir esperar, porque você já está doente. Então é isso, a prevenção é a coisa mais importante na vida do povo, das pessoas, e na saúde. de mim antes, eu cheguei a pesar 102 quilos, 102 quilos, e eu também não tenho plano de saúde. Eu fui fazer um exame de vista, e lá no exame de vista, o médico que estava me examinando, descobriu, ou pelo menos calculou, que eu estava diabético, por causa da minha situação, da minha visão. E me orientou, procuro o médico e tal, eu procurei o médico, fiz os exames, e eu descobri que eu estava realmente bastante diabético. E eu fui no PSF da minha cidade, mostrar esses exames, esses exames. E lá quem é o médico desse PSF, é o doutor Arthur, o doutor Arthur me recebeu, e ele me deu duas opções, falou, você pode sair daqui tomando esses remédios, ou pode sair daqui com essa dieta, uma regra alimentar. Se você fizer isso, da regra alimentar, você vai ter uma vida muito saudável, você vai emagrecer, que você vai ter. E faz três anos agora, dia 12 de novembro, está fazendo agora três anos, que eu sou um fruto lá, da saúde pública de Guidoval, de um PSF, que eu já vi até muitos falarem lá, da saúde pública e tal, mas eu sou um fruto disso. Hoje eu não tenho mais diabetes, no meu trimestre estava 680, hoje é normal, colesterol era alto, eu já tinha que tomar comprimido, porque a pressão estava ficando alta, para controlar a pressão, hoje eu não tomo nada, eu só faço uma regra alimentar, orientado pelo doutor Arthur, que é da saúde pública. Isso. E por que que funcionou comigo, o padre Fábio? Funcionou porque o médico falou, e eu ouvi o que ele falou, eu atendi, eu assimilei o que ele disse, então a saúde, operei recentemente duas hernias, em Guinal, operei duas, pelo SUS, pelo SUS, operei, marquei em Guidoval, aí vim operar em Ubar, tudo pelo SUS, mas há ainda quem reclame. Sim, sim, a gente sabe disso, que há pessoas que reclamam, mas é aquela questão, a situação que chega naquele momento e não tem. Mas eu quero voltar ainda ao nosso trabalho, que é no próprio regional de Ubar, ou agora, atualmente, que eu deixei a superintendência de saúde em Juiz de Fora, porque é muito importante, nós como gestores, eu fui gestor como prefeito, eu fui gestor da saúde em Ubar, e fui gestor da saúde na superintendência de Juiz de Fora. A gente tem que ir para a realidade do povo, nós não podemos ficar dentro de gabinete em ar-condicionado, e só ouvindo. O senhor conhece o povo, a facilidade que o senhor tem, que muitos outros não têm, é porque o senhor vem do povo e conhece o povo. Então você precisa ir ver a realidade, você conhecer a realidade do secretário do trabalho dele, a realidade da saúde do município, o que está acontecendo lá, então nós como gestores, temos essa responsabilidade. Não é possível você como prefeito ficar dentro de gabinete, não é possível você como gestor da saúde ficar dentro de gabinete querendo saber só as coisas, pelo computador ou pelo telefone, ou pelo usar. E até o ar-condicionado é fácil. Ah, muito fácil, ar-condicionado, água gelada, cafezinho, gente, um monte de gente para te servir, para fazer o que você quer. Não, você tem que sair dessa estrutura, você tem que sair dessa acomodação, que acomoda e fica ali, e partir para a base, partir para lá, onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão com dificuldade. E aí sim, você volta e faz o relatório. E esse relatório é que vai valer, e que é importante, para que a gente possa mandar para o nível central, que a gente possa mandar para o secretário, para o governador. Esse é o nosso trabalho de gestor. E foi isso que eu fiz. É aqui o nosso. Eu quero só relatar algumas visitas. Eu em três dias, lá, essa é a mais que eu lembro, em três dias que eu estive na base, eu visitei dez municípios. Alguém pode estar achando que eu estou inventando. Não, eu não sou homem de inventar e nem de mentir. As pessoas me conhecem, Tocantins, muito mais, porque eu fui prefeito, fui o pátrio lá também, mas aqui em Ubar, muita gente me conhece. Não sou homem de inventar e de mentir. Em três dias, eu visitei dez municípios. Mas eu levantava seis horas da manhã, pegava o carro, com mais um profissional, motorista, e a gente ia visitar os municípios. Chegava lá, conversava com o prefeito, com a secretária, visitava os hospitais, conversava com as pessoas, conhecia o problema, a dificuldade, a demanda, e fazia todo o relatório. Então era isso. E aí, só para dizer o seguinte, eu estive no município, município de Andrelândia, no sul de Minas. O prefeito estava lá, o prefeito Cacau, a gente chamava de Cacau. Está lá, hoje é o prefeito lá. Ele falou assim, eu quero dar um testemunho aqui. Eu já fui prefeito por três vezes no município de Andrelândia. Estou no terceiro mandato. Terceiro mandato, porque teve dois, passou um, e ganhou agora de novo. Eu nunca vi o superintendente de saúde no meu município. Nunca foram lá. Nunca foram. Nenhum deles que passaram lá. Não esteve no município. Hoje não é possível. Você ser superintendente, diretor de saúde, ou ser prefeito, e não ir onde está a dificuldade do povo. Conhecer, conversar. Não dá para você passar na rua de vidro fechado. Porque depois chega as eleições, e você vai lá pedir o voto para o cidadão. Mas como é que você vai ter a cara de pau de chegar na casa do cidadão para pedir o voto, se você só foi lá na época da eleição? Você não ouviu aquele cidadão? Você não abriu a porta, não conheceu o trabalho dele? Então, é claro, isso é com toda a experiência que a gente vai recebendo, como padre, depois prefeito em Tocantins, depois assessoria com os deputados, depois diretor de saúde, superintendente. Hoje estou na assessoria do gabinete secretário de saúde. Mas por quê? Como que você chegou lá? Assim, à toa, do nada? Não, muito trabalho. É uma história. É porque eu sou amigo apenas do deputado do Val Anjo, e ele me colocou lá. Não, é. Porque eu represento o governo do estado, mas eu represento também o deputado. E tem que representá-lo bem lá, porque ele que me colocou lá. Então, é devido ao trabalho que ele acompanhou, viu o meu trabalho em UBAR, viu o meu trabalho em Juiz de Fora, e é claro, evidente, não. Eu acho que ele pode estar assumindo essa assessoria, sim, na Secretaria de Saúde, junto com o secretário. E me levou para lá. Estou lá na cidade administrativa. É o mundo aquilo, né? A gente já conhecia, mas é o mundo, é grande. Mas eu quero ver o que Deus tem na vida. Uma coisa é ir lá passeando, outra coisa é ir lá. Agora eu estou aqui trabalhando. Está lá trabalhando. Então, eu quero ver o que Deus está mostrando para mim. Mas é isso. E aí foi feito o trabalho e nós realizamos. E nós vamos lá conversando e tudo mais. Agora, o meu telefone ficava aberto 24 horas. Hoje aconteceu uma coisa comigo. Eu só sabe que eu sou um homem de Deus. E eu estou aqui falando para as pessoas, as pessoas estão me ouvindo, e eu não sou homem de mentir. E Deus não gosta da mentira. Porque a mentira é do demônio, é do diabo. Nós não somos da mentira, nós somos da verdade. Ele é o pai dela. Isso, nós conhecemos a palavra. Hoje de manhã, eu recebi um telefonema da secretária de saúde de Mar de Espanha, que faz parte do regional de Juiz de Fora. Foi isso que ela falou comigo. Ô, Fábio, eu estou ligando para você, porque eu já liguei para um monte de gente e ninguém me atendeu. E eu lembro um dia que você estava reunido conosco, lá com todos os secretários, e você disse, olha, o meu telefone está aberto 24 horas. Quem quiser ligar, pode ligar, que eu vou atender. E você me atendeu. E resolvemos o problema dela, porque ela estava com um problema sério lá no município, que é a questão do macaco. A gente sabe que o macaco ainda temos problema, algumas coisas, que é a questão da febre amarela. E ela não está sabendo como é que fazer, porque hoje era férias, era fogo, o regional fechado, mas ela precisava conversar com alguém. E nós resolvemos o problema dela. E depois ela ligou para mim, me agradecendo, foi resolvido o problema, porque eu entrei em contato com o Ruz e com a coordenadora da epidemiologia da regional de Juiz de Fora, que é a graça, e ela atendeu perfeitamente e resolveu o problema dela. Então é isso, nós não podemos ficar com medo de gente. Não é possível que gestor, prefeito, vereador, padre, pastor tenha medo de gente. fugir das pessoas. Não dá. Você tem que atender todo mundo. Mesmo que seja, muitas vezes, a pessoa está do lado de lá, está brava, fala, grita, discute, ouve, porque ela está com um problema. E a gente tem que tentar resolver o problema dela. Não adianta querer gritar. Ouve. E aí depois conversa, resolve o problema. Então eu acho que é isso. E para finalizar essa questão da saúde, eu acho que é prioridade na vida do povo. A saúde tem que ser uma prioridade. A gente tem que priorizar a saúde. Eu quando fui prefeito em Tocantins, e aí eu estou falando para o povo de Tocantins, aqueles que nos veem, que nos ouvirem, vão dizer que é verdade. Eu quando assumi a prefeitura de Tocantins, eu disse, duas prioridades no meu mandato. Se eu conseguir terminar o meu mandato fazendo bem essas duas prioridades, o restante a gente vai fazer na medida do possível. Saúde e educação. não tem como não trabalhar essas duas, porque isso é do governo. O governo tem que assumir isso. Saúde e educação, o governo tem que assumir de verdade. Tem que ser a parada. Sim. E aí o que aconteceu? Lá em Tocantins tínhamos dois PSF apenas. Eu consegui criar um terceiro. Lá tem que ter cinco. Eu acredito que o prefeito lá agora, que nós até apoiamos, que é o NEM, vai estar trabalhando nessa direção para que possa cobrir pelo menos 100% da população de Tocantins. Mas eu criei o terceiro. E o terceiro foi aonde? Na roça. Foi o PSF rural. O rural. As pessoas, quando começaram a ver o médico lá na roça, é interessante isso, pastor. Elas ficavam vislumbradas. Olha, peraí, mas o médico está vindo na minha casa? Ou é o médico que está vindo aqui? Eu não vou precisar ir lá, o médico vai vir me atender aqui, eu vou ter um médico aqui na roça? É. É isso, é priorizar a saúde. E nós priorizamos a saúde, a fisioterapia, que é importantíssima para que a pessoa possa melhorar a vida dela também, para que ela possa andar, que ela possa se estabelecer. Então, nós investimos realmente na saúde em Tocantins. E na educação. Todos os professores municipais de Tocantins, pelo menos, no meu mandato, terminando no mandato do outro prefeito, que ainda não teve como fugir, ele teve que terminar, todos eles têm terceiro grau. Todos eles fizeram pedagogia na melhor universidade federal de Minas Gerais. Foram presos. Todos eles. Tanto é que muitos deles prestaram concurso e dão aula hoje no governo do estado, dão aula hoje nas escolas públicas estaduais. Também. Você fez uma parceria, como foi isso? Nós pagamos. Foi uma parceria, sim, da faculdade Ouro Preto com o município de Tocantins. Mas, eles iam lá uma vez por mês. Porque era feito através da internet. Mas, eles tinham todo o preparo, os professores vinham também no município. Eles se prepararam e formaram. E eu não participei dessa formatura porque já estava em outro governo. Mas, eles me convidaram para a formatura deles. Eu estive lá em Tocantins. Então, assim, é um trabalho excelente. Na época, a minha secretária de educação era a Norma Nascimento, que é irmão do Washington, Ferreira. Sim. Ela era a minha secretária de educação. E fazia um trabalho excelente, né? E na saúde. Eu acho que são dois importantes, dois pontos importantes. E aí, claro, saindo desse ponto, o terceiro ponto seria o social. E que nós criamos a diretoria da desenvolvimento social em Tocantins, que era só no papel. E aí, o Lari, que foi secretário do Bá, foi a minha secretária. Eu a convidei, ela trabalhava no governo, eu a convidei para que ela fosse a minha secretária no meu mandato. E ela foi por quatro anos no meu mandato secretário. depois nós perdemos a eleição e ela veio trabalhar aqui em Ubar, no mandato do Vadim Baião. E ela foi secretária aqui por dois mandatos. Mas o primeiro trabalho que ela teve como secretária de desenvolvimento social foi lá em Tocantins, no meu mandato de prefeito. Falando em saúde ainda, Padre Fábio, aqui só conhece bem a realidade de um município de Tocantins, só foi prefeito lá. E depois, no regional, onde abrange vários municípios, o senhor pode conhecer também a realidade de cada município. As demandas de um para o outro, comparando Guidoval, Tocantins, Herbal, esses municípios, tem diferença as demandas de cada lugar ou basicamente é a mesma coisa? É, as diferenças são poucas. São poucas. Basicamente é a mesma coisa. O que é, na verdade, dentro da saúde nos municípios que a demanda é maior? Primeiro, são os insumos, são os medicamentos, remédio. isso é uma demanda grande mesmo. O povo necessita, o remédio é muito caro, não tem condições de comprar na farmácia. Então, a demanda é grande mesmo, mas o governo do estado agora facilitou muito para o município. Mas isso é uma cota que, por exemplo, Guidoval recebe os remédios do governo do estado, é assim? Mas é uma cota, o Guidoval tem uma cota, como é isso? É de acordo com o município, de acordo com o tamanho. Com aquele cadastro das pessoas. Isso, o cadastro único. Pressão alta. É, o cadastro único. Aí eles conseguem saber o que precisam. Isso, isso. Então, por exemplo, o que acontecia antes? Antes tinha um número, um número, que o município pudesse receber ou até comprar o remédio. Porque, muitas vezes, o município compra também. Só o do estado não dá. O prefeito também tem que colocar dinheiro na saúde e comprar o remédio. O que o governo do estado fez agora? O governo do estado agora fez uma licitação por todos os municípios, pelos 853 municípios. Então, a lista era de até 240 medicamentos, remédio. Agora aumentou de 240 para 340. Então, diminuiu o que? O preço. Baixou o preço. Então, a lista é maior para você poder comprar também por um preço bem mais em conta. Que antes era mais caro, o remédio baixou. Que aí você compra do representante, da fábrica. Entendeu? Então, diminuiu bastante o custo. Então, por exemplo, qualquer município hoje, ele tem abertura para comprar o remédio com custo menor. Porque o governo do estado fez isso. Antes era um pouco para o município que estavam aderindo a essa lista. Agora não. Agora veio uma ordem do governo do estado que todos os municípios estariam obrigados a aderir a essa lista. E aí todos aderirem. Eu acho que é importante porque o custo do remédio vai ficar mais barato para o próprio município comprar. Entendeu? É uma lista de remédios. E aí, dentro daquela lista, você compra com custo menor. Mais em conta. se formos comparar o Padre Fábio do ano passado para esse ano, se formos fazer uma comparação, como é que eu vou dizer para o senhor, daquilo que vinha para os municípios de remédio, vamos comparar melhor, comparar o mandato anterior com esse mandato. Hoje os municípios recebem a mesma coisa que recebia ou recebem menos. Não, tem que ir parado. Eu acho que está recebendo até mais. Até mais. Claro que agora, com essa crise, realmente diminuiu bastante. Temos sim, temos até fazagem. Temos ainda um problema ainda na questão do medicamento. Nós reconhecemos isso. Você não acha que se perde muito medicamento? Porque não é feito uma triagem. Eu fui candidato a vice-prefeito com o Fernandinho. Perdemos a eleição até para a atual prefeita, que era a primeira eleição. E eu percebi, fazendo uma investigação numa área que eu não conheço bem, não conhecia bem, eu percebi o seguinte, eu cheguei de manhã e fiz uma consulta. O remédio que me deram, eu peguei na farmacêna e levei para casa. Mas eu voltei à tarde e eu fiz uma consulta à tarde. E de novo, me deram remédio. Você não acha que é muito remédio que se perde? Sim. dessa forma, porque não é uma triagem. Se eu consultei de manhã e voltei de tarde, ou eu piorei, não é normal isso. Não pode ser normal. E eu vou lá e pego o remédio de novo, não é uma falta de controle isso. É uma falta de controle, uma falta de gestão. Né, pastor? Eu acho que precisa gerir bem isso aí. Eu acho que agora os municípios, os próprios prefeitos, estão colocando pessoas capacitadas, técnicos capacitados, farmacêuticos, pessoas preparadas para ter esse controle dentro da própria farmácia, para ter o controle também de quem é que pega o remédio, quantos que ele pega, entendeu? Porque antigamente, ou antes, um pouquinho atrás, as pessoas pegavam não só para ele, mas pegavam para o outro também, ou então vinha de outro município. Então, se houver esse controle, melhora bastante. Melhora bastante. Tendo o controle da gerência, da gestão. O gerenciamento. É, o gerenciamento dentro da própria farmácia. Saber quem pegou o remédio. Então, isso está bem, veja assim, isso está muito bem controlado agora no sistema. As pessoas chegam lá, não é assim agora. Toma o remédio, tem que ver quem é, quem fez a consulta, pegou o remédio. O remédio é para 30 dias, tem que ser para 30 dias. Entendeu? Não, eu não te dou uma... Mas eu não estou nem dizendo isso do remédio controlado. Eu estou dizendo, aleatoriamente, eu vou lá e faço uma consulta. Aí o médico me receita, por exemplo, algumas coisas que eu tenho na farmacinha lá, eu tenho lá na farmácia. E até o médico procura, ele sabe o que tem lá, se der para decorrer alguma coisa, já me receita, e eu diz, aqui tem esse remédio, não sei de você comprar, já aconteceu comigo isso. Mas eu pego esse remédio hoje, mas amanhã alguém encontra comigo e fala assim, pastor Frank, rapaz, você foi para o médico? Ah, fui no doutor, você ia, porque não ia para nada, perdeu o tempo, e o que eu faço? Eu já volto em outro médico. Entendi. No mesmo tempo, daí, esse outro médico, ele não faz uma pesquisa, ele não faz um controle, se você esteve no médico ontem, não deu tempo de você tomar o remédio que eu te receito para você melhorar ainda. Entendi. Então, eu tenho uma outra consulta, quer dizer, é mais uma consulta que eu joguei fora. Eu acho que, às vezes, falta um acompanhamento, um acompanhamento, porque eu não tenho Guidoval, vou falar de Guidoval. Guidoval, basicamente, a metade daquelas pessoas que estão todos os dias lá, a metade são os mesmos. Tem aquelas pessoas que estão na segunda, que estão na terça, que você vai lá na quarta e vai encontrar também, existe isso. Então, eu acho que as pessoas não estão sendo acompanhadas, é difícil acompanhar as pessoas e isso tem, por exemplo, uma demanda, por exemplo, de 100 consultas, no mínimo 30 são consultas que poderiam ter sido evitadas. Entendi, entendi. Evitadas. É, esse é um problema, é um problema, porque eu acho que é isso, tem que controlar, tem que ter esse controle lá de saber quem são as pessoas que estão indo lá, o que elas fizeram, está doente, procurou médico e tal, aí agora foi para outro médico. É a questão da gestão, é de saber gerenciar aquilo ali, porque senão realmente não dá como... Uma coisa eu queria até que o senhor falasse agora, é a área de saúde também, nós temos uma lei ambiental muito rígida para as empresas, é uma rigidez tremenda para as empresas, mas o sistema público, o governo em si, ele pega os esgotos e joga no rio. Aí nós temos hoje, por exemplo, um problema de água aí, é o bar, não é? O problema do Brasil, talvez da terra hoje, não é? A gestão hídrica é complicado. Como que se faz uma lei, por exemplo, difícil para quem está aqui fora cumprir? E o próprio sistema público não cumpre essa lei? Porque o sistema ambiental, por exemplo, o bar trata esgoto? Não. Onde é? Tem alguma cidade na região que trata esgoto? Que o senhor saiba? Não. Há previsão e há trabalho para ser feito. Visconde do Rio Branco. O prefeito Irã está fazendo o trabalho já. Serão 40 milhões de investimentos da Copasa em Visconde do Rio Branco. e ele garante que até 2020 todos os gotos de Visconde do Rio Branco serão tratados. Já foi feito o convênio. Já assinou. Não, isso é denso. É, sim, isso eu estou falando porque eu conheço o trabalho do Rio Branco. Eu quero até parabenizar o prefeito, então, estou sabendo agora de antemão. Não, isso aí é verdade, já assinou. E os internados. São 40 milhões até 2020. esse dinheiro então ele vai fazendo da obra e vai recebendo. Sim, isso já é muito importante. Mas, vai ser tratado. Parte do princípio que traz Visconde do Rio Branco. Mas, por exemplo, São Geraldo se não tratar, claro. Aí vai julgar lá. Aí Coimbra. Você tem razão. Então, é uma coisa que tinha que ser global. Mas, eu quero aqui parabenizar o P. Eu não conheço o prefeito Irã. Sim, é verdade. Inclusive, se eu tiver um contato com ele, eu quero trazê-lo aqui porque é importante isso. Nós vemos Guidoval. O Guidoval perdeu o Padre Fábio. Uma verba que veio para Guidoval para fazer o tratamento lá. Começar a obra lá. Alguém levou o dinheiro embora. Parece que uma ONG que pegou o negócio para fazer. O prefeito passou o dinheiro e braçou. Alguma coisa assim. Ah. E o dinheiro sumiu e até o que foi posto lá já perdeu tudo. Perdemos isso. É uma pena. É uma pena. Guidoval ia ter isso no mandato do prefeito Hélio Lopes. E parece que o dinheiro que veio foi dado para uma ONG administrar. Eu não entendo por que isso. Mas, a ONG que pegou esse negócio para administrar sumiu com o dinheiro. Nem obra, nem dinheiro. E o próprio prefeito Hélio, na época, registrou contra eles, processou eles. porque foi uma coisa legal. Parece que essa ONG era do governo, era licenciada pelo governo do estado, já tinha feito outras coisas e o dinheiro foi embora. Quase 2 milhões de reais. Em Guidoval, isso há 8 anos atrás. Quase 8 anos atrás. E teve esconde Rio Branco vai ser o modelo da região. Vai ser o modelo da região. Porque nós estamos jogando esgoto no rio. O rio que não tem água mais. É, infelizmente. Essa questão ambiental é uma questão muito séria, pastor. E a gente tem que trabalhar isso porque, senão, o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Para os nossos netos? Para as outras pessoas que estão vindo aí? O que nós vamos deixar? e aí é preciso tratar, é preciso cuidar para que outros possam ter também. Senão, porque um dia nós não vamos ter água. E de onde nós vamos tirar? Porque não tem fábrica de água, não. Tem fábrica de água? Não, vamos fazer uma fábrica de água. Não tem fábrica de água. A água é da natureza. Eu vi no Facebook alguém fazendo um comentário sobre a copasa. Que a copasa nunca protegeu o nascente. Desse tipo. Só de você deve ter visto também. Sim, claro. Mas a copasa eu acredito que ela não tem que proteger a nascente. Até porque ela não fabrica água. Ela só trata a água. Ela pega uma água ruim que não é boa para consumo e ela trata a água. A obrigação de proteger a nascente é do próprio cidadão também, é do município. Guidoval, por exemplo, tem miner. o desmatamento destrói toda a natureza, destrói a água e aí nos destrói também. É o lixo e as pessoas às vezes pegam o lixo e não destinam para o lugar correto. Eu estava vindo de Guidoval agora, tem uns 15 dias, atrás de um veículo de Guidoval de pessoas conceituadas na cidade, pessoas que são professores, pessoas conceituadas na cidade e abriram a janela do carro e jogaram duas sacolas de lixo para fora. Aí você olha assim, pessoas conceituadas, pessoas que a gente imagina que sejam, a gente imagina, né pastor? Então isso tem muitos fazendo, então às vezes nós exigimos uma coisa e nós mesmos não fazemos, nós mesmos não fazemos, mas eu quero fazer, agradecer ao senhor por ter disponibilizado esse tempo para estar conosco e falar sobre muitas coisas e dizer para o senhor que nós estamos abertos aqui o programa Visão e Resgate, eu tenho nesse programa um momento político, agora vou inaugurar aqui com o senhor o momento de saúde, o momento de saúde, porque nós falamos mais de saúde do que porque política é saúde, porque a pessoa entende que política é comprar votos, é dar saco de cimento, é dar telha, política é tratar bem o cidadão, é cuidar do cidadão. E tanto que as pessoas sabem que eu sou político e quando eu era diretor aqui em UBAR, quando eu era, estava a superintendente à frente de Júlio de Fora, eu conversava com o secretário e dizia para eles, olha, nós vamos fazer política aqui, mas é a política da saúde, não é de partido, ele sabe qual é o meu partido, ele sabe que eu estou ali representando o governador, sim, mas agora nós temos que falar de saúde, vamos melhorar aquilo que for possível qualificar, nós estamos aqui no coletivo para ouvir todo mundo também, fazer o relatório e mandar, né, então, às vezes as pessoas pensam que a gente está lá fazendo política, não, podemos fazer a política assim, mas é a política da saúde, como tem a política social, política do meio ambiente, então é isso, nós temos que saber conviver com isso e fazer o melhor possível para que as pessoas possam viver melhor, com uma qualidade melhor de vida, né, e a gente tem que pensar sempre em nós, sempre fazer o melhor para o outro, não em nós, mas para o outro, domingo agora passado, eu estava numa igreja e a leitura da palavra do evangelho era o amor ao próximo, Jesus pediu para que a gente amasse o nosso próximo, né, amar o próximo, então o que que a gente tem que fazer hoje? Amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, temos que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o nosso carro, sobre a nossa casa, tem gente que ama a Deus, coloca a Deus sempre lá no vigésimo, primeiro, vigésimo, terceiro, trigésimo, mas depois que ele amou a casa, o carro, o dinheiro, aí que ele vai amar a Deus, não, primeiro Deus, Deus sobre todas as coisas, depois, nós não temos que nos amar, temos que amar o próximo, porque Jesus veio e falou assim, amar o próximo a ti mesmo, isso, essa foi a palavra de Jesus, o filho de Deus, então nós temos que amar o próximo, depois, é que nós nos amamos, então nós estamos em terceiro lugar, primeiro Deus, segundo o próximo, depois a gente, só que tem gente que faz o contrário, primeiro sou eu, depois Deus, depois o próximo, eu gosto de dizer, padre Fábio, que ontem mesmo eu falei, eu curto ensinamento, sobre isso, as pessoas acreditam e creem em Deus, mas cara, tem muita gente que criou um Deus, ele cria o Deus para ele crer, o Deus que eu creio, ele é assim, ele já cria um Deus do jeito que ele quer que Deus seja, do jeito que ele quer que Deus seja, então eu creio em Deus, mas qual Deus que você crê? Eu creio no Deus que é perdão, ele é misericórdia, mas a Bíblia diz que ele também é fogo consumidor, ele é fogo consumidor, então as pessoas precisam acreditar em Deus como ele é, e Jesus falou uma palavra em João 15, 7, ele disse assim, se vós estivereis em mim, e a minha palavra estiver em vós, é recípro, eu tenho que estar em Cristo e a palavra dele tem que estar em mim, aí ele continua fazendo, pedirei tudo o que ele deseja e vós será feio, é verdade, então, quando se a palavra dele estiver em mim, eu vou ter amor, eu vou amar o próximo, eu como a mim mesmo, amar o próximo como a gente mesmo, é não, é querer para o outro o que eu ia querer para mim, isso, eu vou desejar para o Senhor o que eu desejo para mim, isso aí, então, ninguém ia desejar mal para o outro, ninguém ia perseguir ninguém, mas nós sabemos que na prática, isso é muito complicado, na prática isso, e as pessoas estão muito fundamentadas nas religiões, nas religiões, e as maiores guerras hoje no mundo, é nas religiões, as religiões têm matado muito, e a Bíblia diz que a religião pura e imaculada é Cristo, a religião pura é Cristo, porque Cristo morreu por nós, quem faria isso, Cristo morreu por nós, mas é isso, eu quero agradecer o Senhor e deixar o Senhor à vontade para as considerações finais, se tem alguma coisa que o Senhor não falou e queira falar, só fica à vontade e dizer que nós estamos abertos aqui, quando o Senhor quiser alguma coisa para a religião, grava um vídeo, manda que nós jogamos aqui no nosso programa, com todo prazer. eu quero agradecer ao pastor pelo convite, agradecer aqui a imagem que vai ser transmitida, essa empresa que tem feito um belo trabalho, está aí fazendo 365 dias, e o Gessinho, ele é o diretor do programa, nosso diretor também. Gessinho é um grande companheiro de muito tempo, uma pessoa que a gente se considera muito e ele sempre quando encontra comigo fala assim, você é o cara, não é o cara, é porque a gente sabe respeitar o outro, saber respeitar o outro, saber cumprir com a palavra com o outro, é muito importante isso, eu quando fui prefeito em Tocantins, as pessoas que estiveram comigo na minha campanha, e é claro que não dá para colocar todo mundo dentro da prefeitura, não dá, e alguns vinham pedir emprego e tudo mais, mas tem aqueles que empenham a palavra e que vai para a rua e bota a cara para apanhar, não tem jeito de deixar esse cara do lado de fora, ou essa cara, ou essa mulher, ou esse homem, do lado de fora, tem que ficar com a gente, entendeu? Então é isso, eu gosto de cumprir com a palavra, se eu falar uma coisa com o senhor, o senhor pode ficar tranquilo, pode ir para casa e dormir, porque isso vai ser cumprido, eu vou cumprir com a minha palavra, então acho que a gente como homem político, gestor, cidadão, a gente tem que cumprir com aquilo que a gente faz, por isso que quando eu vou em Tocantins, as pessoas me abraçam, até hoje, até hoje as pessoas me chamam para ser prefeito em Tocantins, mas por que isso? Mais de 12 anos o pessoal ainda quer que você volta? Mas será por quê? O que você fez de extraordinário? Cumprir com a palavra, procurei fazer o que é certo e correto, e justo, isso que é importante, então a gente tem um nome a zelar, eu acho que o mais importante de tudo é isso, a gente zelar, então eu quero agradecer, eu acho que é importante esse espaço, essa abertura que a gente tem aqui, quero dizer que nós estamos no governo e estamos lá, não é para apenas fazer a defesa do governo ou dizer as coisas boas e as coisas ruins, não, nós temos que dizer as coisas boas e as coisas ruins, e aí nós estamos lá para tentar fazer o melhor possível para aqueles que mais precisam, é por isso que Deus coloca a gente no lugar onde a gente pode fazer, e eu sempre acho que a gente tem que fazer para os pequenos, para os pobres, para os mais necessitados, todos tem direito, tem, quando eu fui prefeito de Tocantins, a minha sigla lá no programa de governo era essa, fazer para todos, o que pode para um, pode para o outro, o que não pode para um, não pode para ninguém, e fim de papo, foi isso que a gente colocou dentro do governo, são regras e que a gente tem que cumprir, então quando eu estava lá em Tocantins procurei cumprir isso, algumas pessoas vinham falar comigo assim, mas esse camarada aí é o fulano de tal, ele é fazendeiro, oh, então beleza, então o trator não precisa ir para a fazenda dele não, ele pode entrar na filha e esperar, vai para aquele lá que precisa mais, mas não estou dizendo que não vou fazer para ele, mas ele pode esperar, se ele quiser pagar, pode, agora aquele ali não tem jeito, porque ele não tem nem como pagar, então nós vamos atendê-lo primeiro, é isso, é nesse sentido, entendeu? Outro dia alguém falou assim, oh, prefeito, fulano de tal esteve lá no posto de saúde, encostou num carrão, entrou na fila e foi atendido, qual é o problema disso? Ele é cidadão, paga os impostos, entrou na fila, foi atendido? O SUS é universal, é para todo mundo, para rico, para pobre, para negro, para homem, para mulher, para todo mundo, só que tem que entrar na fila, como todos, não dá para que ele é dono, porque ele tem carrão e a gente dá um jeitinho dele, não, isso não, tem que ser para todo, do jeito que for, eu não posso proibí-lo, só porque ele é rico, de ir lá no sistema de saúde, não, de jeito nenhum, ele tem esse direito, só que ele tem que fazer o mesmo caminho que todos os outros fazem, só que muitas vezes, infelizmente, pastor, isso não acontece, infelizmente, isso não acontece, mas a gente quer parabenizar, abençoar, e fazer com que Deus possa estar presente na vida da gente, na vida de cada um que está nos ouvindo, abençoar também esse espaço, para que Deus possa continuar abençoando esse trabalho, porque é um trabalho fabuloso, que leva a informação, que coloca, né, as claras, muitas coisas que estão às escuras, então coloca as claras, e eu acho que é isso, a informação é para isso, é para colocar as claras, aquilo que algumas pessoas estão querendo esconder, comunicação é para isso, é para comunicar, e fazer com que as pessoas aprendam, e saibam, o que está acontecendo, e que as coisas boas possam sempre acontecer, de forma melhor possível, nesse país, onde a gente mora, isso é muito importante, e dizer para cada um e cada uma que está nos ouvindo, que nós agora estamos lá, na cidade administrativa, mais próximo do secretário, mais próximo do sistema único de saúde, da questão da saúde, e continue dizendo para todos, o meu telefone está aberto, as pessoas conhecem, sabem, e podem me ligar, podem me procurar, aquilo que eu puder dar a melhor informação, eu vou dar a melhor informação, para que as pessoas possam ser atendidas, para que as pessoas também possam receber aquilo que é de direito, de cada um, né, a saúde, a educação, são direitos, que infelizmente, hoje, nós estamos vendo aí no nosso país, estão cortando esse direito, tirando esse direito da população, saúde e educação, esse governo que está aí hoje em Brasília, né, 20 anos, é impossível isso, paralisar tudo, nada, agora não pode melhorar nada, não pode dar mais, nenhum custo, aumentar mais nada, por 20 anos, vai ser isso que está aí, não é possível isso, então, são leis que precisam ser revogadas, que precisam ser retiradas, eu acredito que ano que vem, com o novo presidente, ou a nova presidente, que o povo vai colocar lá, possa revogar todas as leis que foram contra o povo brasileiro, porque essas leis que estão sendo aprovadas, que estão querendo aprová-las lá, da previdenciária, da trabalhista, são leis contra a população, vai matar o povo, está destruindo o nosso povo, então, eu acredito que essas leis, terão que ser revogadas sim, para que possam fazer leis, a favor, e não contra o povo brasileiro, amém, que Deus abençoe o senhor, amém, muito obrigado por estar conosco, aqui no programa, e nós vamos para o intervalo comercial, e no próximo bloco, você não pode perder, o Diácono Júnior, mais o Presbítero Alex, estão falando a palavra de Deus, num debate abençoado, sobre a palavra de Deus, e assuntos importantes, só daqui um pouquinho, no próximo bloco. Seu carro merece o que há de melhor, por isso, leve-o, na Autoelétrica Isaías, trabalhamos com os melhores profissionais, em serviço elétrico, venda de peças, e baterias, instalação de alarme, trava, câmara, e sensor de ré, Autoelétrica Isaías, Avenida Gorazil José da Silva, 53, Pedra Branca, em Guidoval, telefone, 32-3578-1942. Na hora de comprar medicamentos com atendimento especializado e ótimos preços, vá direto na Drogaria do Osmar, funcionamento de segunda a sexta de 7h30 às 19h30, e aos sábados até às 13h, entregas em domicílio pelo Disque Saúde, 35315579, ou 99830243, Rua Vereador Benedito Augusto Vieira, 455, Loja B, Bairro Vila Casal, em Ubar. Tudo o que seu caminhão precisa em um só lugar, é na TWI Soluções, revendedora de pneus exclusiva da Bridgestone e Firestone. Somos a única empresa da região especializada em desenfinho de eixo a frio, para correção da tambagem e caster. Toda linha de acessórios, rasteador, borracharia, alinhamento e balanceamento. Avenida dos Ex-Combatentes 614, Bairro Santa Luzia, em Ubar. Fone 35319401. O Mar Poços Artesianos é uma empresa especializada na perfuração de poços artesianos, com experiência e qualidade comprovada há mais de 20 anos. Atendemos toda a região com equipamentos de última geração, economia e qualidade é a nossa especialidade. Neumar Poços Artesianos. Ligue 32 99962-7952 ou 32 8429-9898. Rodou. Se você procura peças para utilitários e caminhões, o lugar certo em Ubar é Carneiro Autopeças. As melhores marcas com preço e condições de pagamento para melhor lhe atender. Venha e faça-nos uma visita. Rua Camilo dos Santos, número 76, no centro. Telefone 32 3532 1344. A Conceito Empreendimentos apresenta um excelente investimento. Vale do Lago Residencial. A tranquilidade que você procura para viver. Condomínio todo murado, salão de festas, quiosques, cachoeira, área verde, pista de caminhada, quadra de teteca, vôlei de areia, Campo Society Gramado, estação de tratamento de esgoto e segurança 24 horas. Financiamento direto com a construtora em até 100 meses sem burocracia. Informações e vendas 32 3578 1861 32 9 8405 7383 ou 32 9 84317208 Antiga Rodovia, Rua Capitão Antônio Ribeiro, em Guidoval, www.valedolago.eco.br. Conheça a oficina da HB Diesel, especializada em toda a linha diesel, mecânica, pintura, lanternagem, elétrica e radiador. Sua vida vai ficar mais fácil na HB Diesel. Faça um orçamento e comprove. Avenida Luiz Parma, 150, bairro Ponte Preta, em Ubar. Fone 32 3531 6937. Faça a escolha certa para seu carro ou caminhão. Em Ubar, passe na RN Pneus Continental. A revenda autorizada continental da região. Equipamentos de última geração. Equipe qualificada e condições super facilitadas para deixar seu carro ou caminhão prontos para qualquer viagem. Os pneus Continental tem tecnologia alemã e são homologados pelas principais fabricantes de veículos. Quer qualidade máxima por um preço justo? Então passe na RN e confira nossas ofertas. Avenida Ex-Combatentes, número 900. Telefone 3531 2632. No dia 7 de novembro, a TVUI completa um ano de existência. São 365 dias de muita informação com qualidade. 48 semanas divulgando o bar e região para o mundo. 8.760 horas de muito trabalho e dedicação. A cada dia, nossa equipe não poupe esforços para levar até você uma programação com conteúdo próprio e de responsabilidade social. Bem-vindos! Nós somos a TVUI de Minas para o mundo. Estamos aqui com o nosso irmão Diácono Júnior, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos a cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero estar pedindo ao nosso irmão Diácono para estar fazendo a leitura da Palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, no versículo de número 12. Por favor, mando, faça a leitura para nós. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor Jesus para o nosso coração, nesse momento, se encontra em Efésios, capítulo 5, 6, versículo 12, porque diz assim a palavra de Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hortes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Nós pedimos aqui a Deus que possa estar nos usando em nome de Jesus, que tudo seja para a glória do Senhor. Esse versículo já foi usado aqui por nós, se eu não me engano, no último programa. Nós falamos um pouco sobre ideologia de gênero, sobre o Museu de Artes Modernas, enfim, esses assuntos que estão na mídia. E eu quero aqui acrescentar algo que tem acontecido em relação, por exemplo, a Globo. O povo está revoltado com a rede Globo de televisão. Eles estão revoltados. Eu entendo e as pessoas têm total liberdade de protestar, de se manifestar, de externar a sua opinião. E eu gostaria, irmãos, de fazer um pedido para você que tem se manifestado, para você que quer se manifestar, para você entender essa palavra. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é no âmbito espiritual, contra Satanás, contra todo... A nossa luta é espiritual para a glória de Deus. O nosso inimigo é Satanás com todos os anjos decaídos. Então, eles são nossos inimigos. O que acontece? A rede Globo apoiou, tem apoiado práticas que nós não concordamos. em outros pensamentos, em outras situações, alguns concordam que eles falam de assuntos que são da atualidade. Eles pegam assuntos da atualidade e falam sobre isso. Alguns têm algum aspecto positivo, ensinam alguma coisa. Outros ensinam algo que você não gostaria. Fazem apologia a algo que nós discordamos. Enfim, você protestar, se você até mesmo se levantar no sentido como nós temos visto aí. Não vamos mais assistir a Globo. Ok, é um direito seu. Você quer incentivar outros não assistir também. Incentivar não é proibido. Incentivar ok também. Você tem direito de fazer isso. Se você quer realmente atingir a Globo e se você de repente fala assim, olha, anunciou na Globo eu não compro. É como nós vemos aí alguns produtos que também apoiaram a ideologia de gênero, apoiaram algo que nós temos nos unido e lutado contra e de repente você fala assim, eu quero me posicionar contra então nós vamos fazer um boicote nós não vamos mais comprar. Se anunciou na Globo eu não compro. Ok, também você está no direito. Nós temos visto aí várias pessoas com ideias e se levantando e colocando a sua opinião. Tudo isso, irmão, é o direito do povo, não tem problema nenhum. Eu sou contra a ideologia de gênero também. Sou contra uma pessoa que está nu e perto de crianças e enfim, situações que eu também me posiciono contra. Não contra a pessoa, contra a prática. E é isso que nós temos que entender. algumas pessoas estão depredando, depedrando, estão destruindo bens da Globo, carro, botando fogo. Então, isso aí, irmão, isso aí é onde eu queria alertar vocês. Pois é, isso é errado. Nós não podemos partir para a via de fato. Nós não podemos partir para a agressão, destruição do bem alheio, porque se alguém discordar de algo que você faz e entrar dentro da tua casa e destruir algo que é seu, você não vai gostar. Se alguém discordar de você ser evangélico, de você pregar o nome do Senhor Jesus e querer destruir o seu carro, você também não vai gostar. O nosso país é um país democrático, um país laico. Cada um tem que nós temos a liberdade de externar a nossa opinião. é um país livre. Então, nós temos o direito de protestar. Nós temos o direito de nos posicionar contra, nós temos o direito de externar a nossa opinião. Mas isso que estão fazendo, irmãos, isso está errado. Nós não podemos destruir bem as outras pessoas e daqui a pouco isso pode estar agravando e eles estão espancando pessoas na rua porque trabalham na Globo. Acho que já está acontecendo porque já aconteceu de pegar funcionário da Globo e estar jogando as coisas ali. Tem que sair protegido, correndo. Então, irmãos, isso está errado. Não é certo que se fizesse isso com você, você não gostaria. Por exemplo, no tráfico, pessoas do tráfico falando em nome de Jesus e mandando os macombinos lá fechar a macomba destruindo. Enfim, irmão, Jesus, não tem como Jesus apoiar a agressão. Então, o que foi ouvido agora é o saluto não é contra a carne. Não é contra a carne. Então, nós não podemos em nome de Jesus praticar agressão. Nós não podemos em nome de Jesus destruir o que é do outro. Mas não podemos no nome de Jesus Cristo fazer ao próximo o que eu não gostaria que fizesse a mim. Eu tenho o direito de gostar ou não gostar de algo. E a outra pessoa tem o mesmo direito. O problema é que às vezes nós queremos ser respeitados, mas nós não respeitamos a opinião dos outros. Você tem o direito de não assistir, você tem o direito de não comprar o que é anunciado na Globo, mas você não tem o direito de destruir o que é da Globo. Os carros, agredir as pessoas, aí nós perdemos o nosso direito, aí nós perdemos a nossa razão e por aí nós perdemos a luta. se nós entrarmos por esse caminho, aí nós vamos estar perdendo. Aí eu não acredito que Jesus Cristo estará nos apoiando nisso, porque como é que nós, embaixadores de Cristo, representantes de Deus na Terra, pessoas que nos dizemos, talvez não é evangélico, tem os católicos também, existe hoje uma união política em favor de defender a moral, a boa ética, a família, então tem lutado pessoas que talvez até de outras religiões, mas que prezam pela família, então todos estão realmente se reunindo contra essas práticas imorais, mas nada justifica a agressão, a destruição, de bens alheios, isso aí está errado, isso não pode ser feito, Jesus disse o que? Ele deixou dois mandamentos, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e amar ao próximo como a nós mesmos, assim como Jesus nos amou e deu a vida por nós, agora você analise, você pense, se coloque no lugar do outro, se alguém discordar de uma prática só e faz isso com você e com a sua família, sua família saindo na rua alguém vai agredir, alguém passa e quebra os vidros da sua casa e tenta botar fogo, pensa nisso irmão, quer dizer, violência gera violência, nós vemos aí os exemplos de alguns países da América Latina que o povo se uniu, saiu às ruas numa manifestação pacífica e conquistaram a vitória, irmão, sem briga, sem discussão, está entendendo? Então, eu faço aqui, deixo aqui o meu apelo com essa instrução bíblica de que você sim, se manifeste, se posicione, né, externando a sua opinião, eu, por exemplo, eu externo a minha opinião, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra ensinar os nossos filhos, as nossas crianças sobre sexo, isso é papel da família, é o pai e a mãe, menino nasce menino, menina nasce menina, não tem esse negócio de criança crescer e decidir o que quer ser, isso é uma distorção de demoníaca, não é de Deus esse negócio, mas não podemos, eu sou contra ensinar isso nas escolas, eu sou contra, sou contra nudez pública, sou contra a criança tocar em homem pelado, irmãos, então eu sou contra pedofilia, zoofilia, eu sou contra um monte de coisa que é imoral, mas isso não me dá o direito de agredir alguém, isso não me dá o direito de destruir o bem de alguém, então isso irmãos, é crime e você pode ser penalizado por isso, então fica aqui o pedido, Deus é amor, e nós temos que dar o exemplo, nós somos um povo pacífico que prega o amor, que prega a união, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, então independente da sua religião, independente da sua crença, irmão, externe sim, se manifeste, se você é falou, se você é contra, mas não com agressão, não com destruição, amém? o irmão vai estar crescendo toda a sua coisa, graças a Deus, né? Assuntos maravilhosos, assunto de muita balia para os nossos dias de hoje, e aproveitando essa oportunidade, eu quero deixar uma palavra também para os corações de todos aqueles que nesse momento estão assistindo, que Deus venha falar no seu coração, que Deus possa continuar te abençoando, a sua casa, a sua família, e eu me procuro, porque eu sou pai, tenho uma filha de apenas três meses, né? Helena Vitória, e é uma benção na nossa vida, veio para somar na minha família, na minha casa, juntamente com a minha esposa, e eu me procuro, né? Mas a Bíblia também nos dá uma receita que nós devemos ensinar o menino o caminho que deve andar, e o caminho é Jesus Cristo, o caminho é a palavra de Deus, louvado seja Deus, é uma palavra que Deus trouxe aqui ao meu coração, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, nós precisamos estar bastante atento também para a volta do Senhor Jesus. E eu vejo isso tudo acontecer, né? Como o Senhor acabou de dizer aqui, nesse momento, e não podemos mesmo ficar calados, não podemos mesmo ficar sem manifestar, se colocar na posição de sermo, mas eu vejo isso tudo acontecer, é a volta do Senhor Jesus também, é necessário que a palavra de Deus se cumpra, é necessário que a Bíblia sagrada se cumpra, a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar, disse-lhe Jesus. Diz assim a palavra de Deus, apenas 13 versículos que eu quero deixar para o seu coração, para a sua casa e para a sua família nesse momento, diz assim a palavra de Deus, Mateus, capítulo 25, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo e cinco delas era prudente e cinco loucas e as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas e tardando o esposo tosquenejaram todas e adormeceram, mas a meia noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo saile ao encontro e então todas elas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas e as loucas disseram as prudentes dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagam mas as prudentes responderam dizendo não sejais caos o que nos falte a nós e a vós e de antes o que vendem e comprai para vós e depois chegaram também e depois chegaram também as outras virgens dizendo senhor senhor abra-nos e ele respondeu e disse e em verdade vos digo que não vos conheço vigiai porque não sabeis o dia e nem a hora que o filho do homem há de vir amém louvado seja Deus que palavra poderosa palavra maravilhosa uma palavra de despertamento uma palavra para que eu e você venha estar atento vigiando louvado seja Deus porque a qualquer momento Jesus virá para buscar a tua igreja para buscar o teu povo e eu e você querido precisa estar preparado eu e você precisa estar atento porque Jesus disse que ele não marcou a hora e nem o dia mas nós sabemos que através da palavra de Deus ele voltará para buscar um povo zeloso e de boas obras louvado seja o nome do senhor eu quero deixar também o presbítero Alex para dar um resumo aí também nesse texto maravilhoso ao qual nós acabamos de ler nesse momento que fala sobre as dez virgens né a cinco prudente e a cinco loucas louvado seja Deus isso vem nos ensinar sobre a volta do senhor Jesus amém essa palavra ela fala justamente para a igreja não é nem os que estão de fora não é para a igreja de Cristo você vê que eram dez as dez estavam esperando o noivo as dez estavam na mesma condição tinham o mesmo propósito as dez eram virgens porém nem todas tinham o azeite o azeite simbolizando a presença do Espírito Santo né então nós não podemos deixar para buscar na última hora nós vemos que as cinco loucas elas tinham as lâmpadas mas não tinham consigo o azeite e nós temos que estar preparados para a vida do noivo e não nos preparar no último momento né o que eu quero dizer também para todos que estão nesse momento assistindo o momento de se arrepender é agora né o momento de mudar de vida é agora às vezes você pode estar olhando para mim e falar assim quem é você rapaz para falar isso né também deixa para amanhã deixa para amanhã o que pode fazer hoje o que pode fazer agora o momento de mudar de direção do caminho errado e se esforçar para fazer o certo é agora porque a palavra de Deus nos diz aqui que ele não marcou a hora para chegar diante daquela situação louvado seja Deus assim também será a volta do filho do homem a Bíblia diz que ele virá como ladrão né o ladrão ele não avisa quanto ele vai minar a sua casa o ladrão ele não avisa quanto vai roubar a sua casa então nesse momento uma palavra de despertamento para a sua casa para a sua família Jesus está voltando é tempo de se arrepender é tempo de voltar ao primeiro amor é tempo de voltar às primeiras obras fazer aquilo que Jesus disse louvado seja Deus e essa palavra também é para nós né porque nós devemos estar preparados primeiro agora a primeira corrente dos 13 diz que eu posso fazer qualquer coisa que sem amor não tem proveito nada de jeito você pode ter fé pode dar a sua roupa ser queimada você foi toda a sua fortuna ter tudo conhecido nada que você fizer tem proveito nenhum sem amor a Bíblia diz também como é que eu posso dizer que ama a Deus ao qual eu não vejo se eu não consigo amar o próximo a quem eu vejo o Senhor Jesus ele foi é tão tão mais profundo que ele disse assim ouviste o que foi dito amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo eu porém vos digo ame os vossos inimigos olha o que que Jesus nos orientou nos ordenou amar os nossos inimigos isso é espontâneo? irmão amar é uma decisão você decide amar perdoar é uma decisão perdoar é uma decisão e se você também não perdoar você não será perdoado tudo isso é bíblico e naquele grande dia que pode estar muito próximo nosso encontro com Jesus nós vamos ter que prestar conta e todas as obras quer sejam boas ou más elas virão à tona no versículo 10 aqui no Mateus 25 10 diz assim e tendo elas indo comprá-lo chegou o esposo e as que estava preparada entraram com ele para as boldas e fechou-se a porta elas foram comprar fechou a porta já acabou acabou então o que eu disse aqui eu repito o tempo de se arrepender é agora a boa notícia ainda está em tempo ainda está em tempo arrepende-te agora Jesus Jesus ele justamente ele pagou pelos nossos pecados você não precisa se martirizar não precisa se castigar basta você confessar abandonar né tendo Jesus Cristo como seu único suficiente salvador porque Jesus já pagou pelos seus pecados Jesus quer que você viva feliz ouvindo e praticando a sua palavra fazendo a boa obra em nome do Senhor e aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia e ele é o nosso advogado fiel a Bíblia diz para não pecar mas se todavia acontecer em pecar temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo fiel e Jesus para nos perdoar de todo pecado e por isso estou aqui porque Jesus é o meu advogado mas amanhã será juízo não pode esquecer disso também e não haverá misericórdia acabou está arriscado você ouvir apartai-vos de mim porque eu não vos conheço e aí vai ser muito triste isso em teu nome eu preguei em teu nome eu profetizei em teu nome eu expulsei demônios em teu nome eu usei a Bíblia Sagrada fiz, aconteci é tudo apartai-vos de mim eu não vos conheci nunca te vi apartai-vos de mim maldito que praticais a iniquidade o que é iniquidade? desobediência desobediência de que? me presta da palavra desobediência da palavra irmão ouvir e praticar a palavra de Deus eu já encerro por aqui com o desejo que você se arrependa com o desejo que você viva o amor faça o bem em nome do Senhor honre a Deus e eu disse honrarei aqueles que me honram e que Deus te abençoe em nome de Deus louvado seja Deus e quero fazer uma oração pela sua vida nesse momento amado Deus e soberano em tua presença Pai amado estamos aqui mais uma vez nesse programa e quero te agradecer ao Senhor ó Pai por cada vida que estará assistindo esse programa Deus que as mãos do Senhor ó Pai venha tocar venha renovar restaurar que tudo aquilo que foi falado aqui ó Pai não seja da sabedoria do homem mas que tudo venha acompanhado com teu Espírito Santo para que venha fazer uma boa obra Senhor nesta vida ao qual nesse momento está assistindo esse programa Pai querido a tua palavra diz ó Deus que ela não volta vazia antes ela faz aquilo ó Pai que provenha fazer por isso Pai eu te agradeço por tudo em nome de Jesus que possamos estar preparado e atento na tua volta em nome de Jesus amém e amém Senhor Jesus até o próximo programa em nome de Jesus a Pai do Senhor Deus abençoe Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor Se você procura peças para utilitários e caminhões o lugar certo em UBA é Carneiro Autopeças as melhores marcas com preço e condições de pagamento para melhor lhe atender venha e faça-nos uma visita Rua Camilo dos Santos número 76 no centro telefone 32 3532 1344 A Conceito Empreendimentos apresenta um excelente investimento Vale do Lago Residencial a tranquilidade que você procura para viver com domínio todo murado salão de festas quiosques cachoeira área verde pista de caminhada quadra de teteca vôlei de areia campo society gramado estação de tratamento de esgoto e segurança 24 horas financiamento direto com a construtora em até 100 meses sem burocracia informações e vendas 32 3578 1861 32 98405 7383 ou 32 984317208 antiga rodovia Rua Capitão Antônio Ribeiro em Guidoval www.valedolago.eco.br conheça a oficina da HB Diesel especializada em toda linha diesel mecânica pintura lanternagem elétrica e radiador sua vida vai ficar mais fácil na HB Diesel faça um orçamento e comprove Avenida Luiz Parma 150 150 Bairro Ponte Preta em Ubar Fone 32 3531 6937 Faça a escolha certa para seu carro ou caminhão em Ubar passe na RN Pneus Continental a revenda autorizada continental da região equipamentos de última geração equipe qualificada e condições super facilitadas para deixar seu carro ou caminhão prontos para qualquer viagem Os pneus Continental tem tecnologia alemã e são homologados pelas principais fabricantes de veículos Quer qualidade máxima por um preço justo? Então passe na RN e confira nossas ofertas Avenida Ex-Combatentes número 900 Telefone 3531 2632 Seu carro merece o que há de melhor por isso leve-o na Autoelétrica Isaías Trabalhamos com os melhores profissionais em serviço elétrico venda de peças e baterias instalação de alarme trava câmara e sensor de ré Autoelétrica Isaías Avenida Gorazil José da Silva 53 Pedra Branca em Guidoval Telefone 32 3578 1942 Tudo o que seu caminhão precisa em um só lugar é na TWI Soluções revendedora de pneus exclusiva da Bridgestone e Firestone Somos a única empresa da região especializada em desenfinho de eixo a fio para correção da tambagem e caster toda linha de acessórios rasteador borracharia alinhamento e balanceamento Avenida dos Ex-Combatentes 614 Bairro Santa Luzia em Ubar Fone 3531 9401 O Mar Poços Artesianos é uma empresa especializada na perfuração de poços artesianos com experiência e qualidade comprovada há mais de 20 anos atendemos toda a região com equipamentos de última geração economia e qualidade é a nossa especialidade Neumar Poços Artesianos ligue 32 99962 7952 ou 32 8429 9898 Rodovia Ubague Doval próximo à UNI-R Na hora de comprar medicamentos com atendimento especializado e ótimos preços vá direto na Drogaria do Osmar funcionamento de segunda a sexta de 7h30 às 19h30 e aos sábados até às 13h entregas em domicílio pelo Disque Saúde 35315579 ou 99830 243 Rua Vereador Benedito Augusto Vieira 455 Loja B Bairro Vila Casal em Ubar Fatian Wines FCar F 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 A CIDADE NO BRASIL